Olá, a gente está aqui no Centro de Integração Empresa-Escola, aqui em Brasília, no Distrito Federal, onde foi lançada a primeira caravana do ID Jovem. A gente vai conversar agora com o Assis Filho, ele é secretário nacional da juventude. Oi, Assis, tudo bem? Você pode explicar para a gente como que foi esse lançamento, explicar também o que é o ID Jovem, que tipo de benefício ele vai trazer para a juventude? Tudo bem, olá, eu sou o Assis, secretário nacional de juventude do governo federal. Nós estamos hoje aqui no Distrito Federal fazendo a primeira edição do lançamento da caravana do ID Jovem. O ID Jovem é um programa social lançado pelo presidente Michel Temer, que visa beneficiar quase 16 bilhões de brasileiros de 15 a 29 anos. O requisito para que o jovem seja beneficiado com esse programa é que ele tenha uma faixa etária destes 15 a 29 anos, que tenha renda familiar de até dois salários mínimos, que esteja cadastrado no Cade Único, que é o Cadastro Único de Programas Sociais do governo federal. Ele, estando no Cade Único, ele tem o NIS, que é o Número de Identificação Social. Feito isso, basta ele baixar um aplicativo no seu smartphone, ID Jovem, e preencher quatro campos muito simples, com o NIS, nome completo, o nome da sua mãe e a sua data de nascimento. Daí, ele gera a sua identidade jovem. Se ele não tiver acesso ao smartphone, com o aplicativo, ele pode ir no site da Caixa Econômica Federal e fazer o mesmo procedimento. Com a identidade jovem, esses jovens de baixa renda, de 15 a 29 anos, que somam quase 16 milhões de brasileiros, eles têm acesso a três benefícios. O primeiro é o direito à meia-entrada, que é o pagamento da metade do preço em eventos artísticos, culturais e esportivos. Há exemplos de show cultural, cinema, teatro, parque de diversão, eventos esportivos. Ele é o mesmo direito que dá o direito à carteira de estudante. Além disso, também, nós temos também a gratuidade nos transportes interestaduais. Ou seja, com a identidade jovem, o jovem pode viajar de um estado para o outro de graça. Tem até duas cadeiras gratuitas, no trem, na embarcação ou no ônibus, para encher essas duas vagas em cada viagem, em cada transporte. Existirá mais duas vagas com pagamento pela metade do preço. E é ilimitado. Tendo disponibilidade na viagem, o jovem tem o direito e pode usar quantas vezes quiser para qualquer estado do país. Além disso, do direito à gratuidade, meia-passagem, meia-entrada, o jovem de baixa renda que tem o ID Jovem tem o direito a ter a carteira estudantil emitida pelas escolas, universidades e entidades estudantis de forma gratuita. Portanto, o ID Jovem é o maior programa social do governo federal para os jovens de baixa renda e visa dar acesso à cultura, à mobilidade, ao lazer para esses jovens que tanto precisam. O governo federal trabalhando para beneficiar milhões de brasileiros e principalmente aqueles que mais precisam. Obrigado. Obrigado.